Deus nos surpreende, Deus nos surpreende, quando o homem pensa que acabou Ele diz apenas começou, e saudáveis são seus pensamentos por nós Deus nos surpreende, nós meninos ensinados por dor, prisioneiros faz todo Oi, meus queridos araricos do Brasil e do mundo, olha quem chegou aqui para o nosso canal no YouTube mais uma vez O anjo das orquídeas, trazendo ele esse gênero grandioso, com quase mil espécies catalogadas principais A gente hoje vai falar sobre epidendro, lindo né? Maravilhoso! E a gente vai trazer a ficha técnica, a gente vai trazer um pouco para que vocês possam entender dicas Um pouco e muitas dicas para todo mundo que já estava aguardando, né? Olha que coisa mais linda, gente! Que mix! Cultivado sabe onde? Em um vaso simples assim, feito de casca de coco, bem simples E do lado de uma samambaia, avenca da vovó, aquela planta que quase todo mundo tem Pois é, vocês vão entender já essa mistura, esse mix maravilhoso Bom, vamos falar primeiro do epidendro, que é um gênero bem importante, pertencente à família das orquidáceas Muita gente pode estar se perguntando, esse epidendro do Claudinho está tão diferente, né, gente? Aqui ficou melhor a imagem, está bem bonito Vocês estão vendo as flores dele aqui, nesse tom verde siciliano? O labelo é muito pequenininho Esse é o epidendro deforme Vamos falar dele, agora está linda a imagem, no lugar certo, né? Ele do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, né, que é o lado do coração Ou é do direito? Não, está do meu direito, Claudio, calma O do coração é esse aqui, então é o primeiro vindo lá do coração, né? Ah, então está tudo certo Bom, gente, o epidendro é um gênero bem grande, importantíssimo Acredito que seja um dos maiores gêneros pertencente à família das orquidáceas O epidendro, vocês sabem que, já falei que são quase mil, então Eu vou falar algumas espécies para vocês entenderem Bom, existe o epidendro ibaguese, que é um epidendro bem conhecido, né? Ele é maior, tem todas as cores Tem o epidendro deforme, que é este aqui, pequenininho, mas tão sem vergonha, tão safadinho Ele dá assim as flores, ó Ele abre uma flor aqui, ele primeiro dá uma haste, que não costuma ser tão grande assim Aí aqui ele coloca como se ele estivesse saindo da toca Bem linda, as flores são pequenininhas mesmo, lindo, cheiroso Diferente do epidendro latilabre, que parece muito com ele E muita gente faz confusão O epidendro latilabre, ele perfume à noite O perfume dele exala mais à noite, a gente também tem O epidendro ibaguese, ele já é terrestre Já viram que esse epidendro deforme, ele não é terrestre? Pois ele é epífito Olha que coisa mais linda, gente Ele tem um guia Ele sai ramando Ele vem com uma rama Olha que coisa mais show Então a gente usou a casca de coco para fazer isso Para manter um pouco da umidade Que, lógica, obviamente, os epidendros gostam E ele sai se grudando Crescendo, rasteiro, faceiro bonito, né? Bom O epidendro, deixa eu te falar mais o que Existe o flexuoso, ele falou o deforme Ele falou o epidendro confuso Tem muitos tipos de epidendro Eu falei que são quase mil É uma planta que começa lá nos Estados Unidos Sua origem Na verdade tem vários países Não é só deles não, meu bem Dos americanos Lá tem algumas espécies e variedades, sim Depois passa pela Argentina Chegando no Brasil A gente consegue encontrar um grande número de epidendros Eu já mostrei o flexuoso Que é lindíssimo Todos nativos, lilás, belíssimo Na cara da riqueza O deforme também é muito bonito E tantos outros epidendros Mas a gente já conhece os epidendros Porque eles são geralmente eretos Parece um estalinho para cima Aqui ou ali a gente vê um epidendro Assim, rasteiro Porque eles também podem ser epífitos Eles também nascem nas árvores Então muito cuidado Quando você encontrar um deforme Como esse aqui A gente sabe que esse é o deforme Por conta da flor Agora, deu? Agora, Cláudio Parado Parado Mandraque, licença Estátua Lembra da brincadeira? Pronto Parado Para a gente Firmar Olha, agora dá para ver as flores As flores são essas, viu gente? Bem pequenininhas Agora sim, na luz está perfeito Bom Agora a imagem está perfeita Um close A gente cultiva ele aqui Nessa casca de coco É um vaso feito com arame Você pode fazer Simples, fácil Tem lugares que você já encontra O vaso pronto Dentro dele não tem nada A gente colocou dentro E ele saiu ramando O vaso de coco Ele dá uma condição de umidade Ele mantém a planta protegida, né? Ela não seca totalmente Esse epidêndro de forma Ele não pode ficar muito seco Por muitos tempos Ou por um período muito longo Mas ele também não pode ficar molhado É o equilíbrio O meio termo Percebem as raízes A quantidade de raízes? Então o que é que eu imaginei? Eu disse Bom Eu vou colocar junto Da samambaia E vocês podem comprovar Com os olhinhos de vocês Lindo Olha que lindo, né? Essas folhas aqui As samambaias fazem isso Ela descarta Mas logo começa A surgir novos brotos De samambaia A samambaia adulta O que é que acontece? Ela ajuda A retirar a umidade Maior do vaso Sabe aquela planta Que você tem? Pode ser um outro tipo De planta também Muitas pessoas falam Que as plantas Acabam roubando A energia Ou nutriente Daquele espaço Não é verdade, gente Você não vai colocar Um monte de planta E vai colocar A planta lá perdida Não é assim Se você souber Dá o equilíbrio Dividir meio a meio Como eu fiz aqui 50% de espaço Para ela Dar samambaia E 50% de espaço Para o epidendro de forme Eles cresceram Belíssimamente Bem unidos Não vi nenhuma briga Não teve nenhum tipo De reclamação Até agora não Ela está perfeita Pacífica Ela cresceu bem Talvez ele superou A samambaia, né? Parece que teve uma briga Claudio Estou ouvindo aí Uma briga Ele puxou os cabelos Ah! Na cara da riqueza Ele arrancou Rapaz Tu é fogo, né? O disformo é lindo, né? Mas ele pode, porque ele é orquídea, meu bem Depois ela se recupera da briga Bom, então a gente sabe, a gente prova, mata-cobre e mostra o pau Que é possível cultivar dois tipos de planta Ou seja, um tipo de planta que não é da família das orquidáceas com uma orquídea Olha pra isso que coisa mais linda Cresce ou não cresce, na carinha da riqueza, tá linda Eu tô achando ela belíssima A gente molha essa planta assim, vou falar, calma, vou dizer Nunca eu molho os epidêndros Na verdade eu não gosto de molhar minhas plantas à noite Porque a noite sempre cai, em todas as regiões a temperatura cai à noite Tem gente que já fica esperando Quem mora em lugar quente sabe do que eu tô falando Eu moro no Nordeste e aqui só esfria durante a noite Então eu não posso molhar à noite pra não proliferar podridão, bactérias, fungos E tantos outros obstáculos que atrapalham no crescimento das orquídeas Ou das orquidáceas Então a gente preza em molhar essa planta sempre durante o dia Eu tenho das nove da manhã pra molhar Posso molhar um pouquinho mais cedo Mas eu espero o sol levantar Eu espero ter certeza de que vai fazer calor Dou aquele banho maravilhoso com mangueira Dou aquele banho bem dado mesmo, de verdade E quando for daqui a uns três, quatro dias Se tiver assim com o mesmo sol alto, com calorzinho Eu molho de novo As cascas de coco tem essa função de segurar a umidade Então vai segurar por tantos dias Por três, por quatro dias Até por mais dependendo da situação climática da sua região Da minha, enfim Olha que lindo Aqui a gente pode tá cortando, tirando Ó, é só tirar os talinhos Eu deixo tudo assim Deixa ele crescer lindo Maravilhoso Tá em casa, tá à vontade Olha que linda essa samambaiá Tá em casa, tá à vontade Né meu filho, tá crescendo Incidência de praga nenhuma tem Agora, gente Não é porque é epidendro Que a gente vai colocar no vaso Por isso que é importante conhecer bem as espécies Aquilo que eu sempre digo Tem que dar nome aos bois No caso, só pra que a gente possa entender melhor Desculpa Olha Esse eu sei que é o deforme pela floração Todos os deformes têm essa floração Não conheço outro deforme que não seja esse tom Geralmente esse tom verde, siciliano Um pouquinho mais branco, um pouquinho mais escuro É deforme O flexuoso já é um outro estilo de planta Ele é mais comprido, enfim, gente Mas tem tantos outros O cercundo é lindo demais Aí tem tantos Eu tenho outros Eu tenho um branco belíssimo álbum Que é maravilhoso O álbum é lindo, muito bonito Mas assim, a gente tem que dar Tem que dar os cuidados pra cada tipo de planta Porque cada tipo de planta Ela precisa de um cuidado diferente Não é porque é do mesmo gênero Que é o mesmo cultivo Não Aqui está a prova, né? Esse daqui é o deforme cultivo epífito em madeira No máximo um cachepô Uma casca de coco Pra que você tenha sucesso no cultivo dele Se você colocá-lo na terra O que é que vai acontecer? Vai acontecer de matar a planta Que é o que a gente não quer jamais Não, nunca, jamais Então tá lindo, né? Deu pra ver direitinho, ó? A gente vai virar ele mais uma vez O vaso tá lindo As flores são pequenas Mas todas as flores pequenas de orquídea Tem o seu valor Eu vou ficar aqui porque ele tá bem bonito, ó Ele se mostra uma torceira A planta saudável Aqui você percebe que tem uma folhinha amarelinha Levemente amarela Porque ele bate um pouco de sol É importante bater um pouco de sol Eu moro de frente pra o sol Durante a tarde toda Mas isso não quer dizer Que vai afetar ou prejudicar as minhas plantas, não A gente cria uma barreira de plantas A gente tem o próprio muro Que sustenta esse... Formando uma barreira protetora contra o sol Porque pra algumas espécies e gêneros de orquídea O sol funciona diretamente Como cirtopódio Deixa eu ver como a arundina Que é um... É um gênero de uma espécie só, né Arundina, aquela que parece a bambu E tantas outras espécies Bom, e tem outras que são de meia sombra Mas isso não quer dizer que não possa bater som Bate, a bicha crefe, ela é bonita Então tá aqui A minha contribuição e colaboração Pra as pessoas que cultivam Que gostam de orquídea Que quer aprender sobre o gênero A gente traz a ficha técnica A gente traz as informações certas Dentro de um cultivo simples, fácil, barato A gente traz as nossas dicas Que funcionam aqui A gente passa pra você É uma planta que pode usar o fedorentinho Ela gosta muito, gente, do fedorentinho Muita gente pergunta Ai, o que é o fedorentinho? O fedorentinho, gente É o enraizador orgânico caseiro Que nós começamos a incentivar as pessoas a usar Porque ele não tem nada de química São dois punhados de feijão Pra dois copos de água Dois punhados de feijão Numa bacia Com dois copos de água Entenderam? O feijão pode ser cru Tem que ser cru Só pode ser cru O feijão é carioca Mulatinho Feijão normal O feijão do brasileiro Ah, quer colocar o feijão preto? É o feijão branco Para com isso, mulher Aqui no Brasil tem tanto feijão carioca Mulatinho Todo canto do mundo Vai procurar Eu quero saber Então coloca os dois punhados E coloca com dois copos de água Cada copo de água Tem que conter 100ml d'água Coloca lá Deixa por cinco dias Ó Cinco dias Cinco dias Cinco dias No quinto dia Separa lá Sem tampar No quinto dia Isso vai formar Uma solução esponjosa E fedida Mas o fedor Meu bem Não desmerece O poder da eficácia Do produto Da ação Que faz a planta Reaisar E crescer E florescer Dando força A planta Muita gente De várias regiões Do Brasil Já fez isso E funcionou Nunca mais Ninguém perdeu a planta E nem vai perder Enquanto eu estiver Aqui no Youtube No nosso canal Por favor Falando em canal Quero curtidas Muitas curtidas Outras curtidas Já compartilhou o vídeo Para os amigos Aquela sua melhor amiga Que está sofrendo No cultivo das orquídeas Parou Chega de sofrimento Porque a gente tem Dicas fáceis Ela não tem dinheiro Para comprar Fertilizante Aduba A gente também Não gosta Meu bem A gente sim Não há forma alternativa Para as pessoas Terem bastante orquídea Gastando pouco Simples Parou Ah Então agora vamos Muito obrigado Se inscreva no nosso canal A gente quer a sua inscrição Clica nesse sininho O primeiro Tem três sinos Aí Eu quero o primeiro sino O primeiro sino Fala Receber todas as notificações Receber todas as notificações Quer dizer que Quando eu aparecer Ao vivo Quem sabe Ah Ah Mas quando aparecer O vídeo do Claudinho O vídeo novo do Claudinho Meu bem Você será a primeira pessoa A saber Entendeu? Porque o YouTube Eu e o YouTube Somos assim É como uma fofoquinha Ele Quando eu chego Ele Fica chamando todo mundo Ele é assim O YouTube Pois é Então Feito assim Combinado Trato Trato É trato Viu? Aqui não tem nada de abacaxi Aqui é só orquídea A gente não dá dica de fruto Não Aqui é só planta Só orquídeas Todas as espécies Possíveis O gênero Ele fala tudo Segredos Jamais revelado Pois é Meu bem Planta florida Planta florida Olha pra aqui Que cachinho mais lindo A gente traz os segredos A gente traz os segredos A gente traz as dicas A gente traz as dicas A gente traz alegria A gente traz planta A gente diz como cultivar A gente diz como molhar A gente diz como plantar Vocês querem mais o que Pelo amor Ahá 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 Pronto Já dei Tchau Vamos embora Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui